Um crime bestial. Padrasto e mãe de uma criança de 1 ano e 11 meses de idade são acusados de espancar a menina até a morte. O crime teria acontecido na casa do casal em Iporá, a 230 quilômetros de Goiânia. O corpo da menina deve ser enterrado nesta terça-feira em Iporá, a 230 quilômetros de Goiânia. Em entrevista por telefone ao Jornal do Meio Dia, o delegado que cuida do caso disse que a criança de apenas 1 ano e 11 meses vinha sendo espancada há bastante tempo. Nós colhemos uns depoimentos, uns declarações de familiares que informam, afirmam na verdade, que a criança era brutalmente espancada. Ela sofreu diversas agressões por parte da mãe, a menor, e do padrasto. A história chocou pela crueldade. Ketlin Sofia morava com a mãe de 16 anos e o padrasto Luiz Henrique Ferreira da Silva, de 19 anos, que tem passagem por roubo. Segundo o homem, ele estava dando banho na enteada neste tanque e, por um descuido, ela teria caído e se machucado. Versão contestada pela polícia, que está investigando o caso. Este vídeo, gravado por um celular, mostra a versão do padrasto. Em uma outra gravação, mãe e padrasto aparecem durante uma acariação. A mulher colocando culpa no homem sobre as agressões e vice-versa. Na hora que eu cheguei, ela estava desmaiada na mão dele, ele tentando acordar ela. Eu peguei minha filha e saí no meio da rua. Ao final, os dois acabam confessando que batiam mesmo na menina. Tá certo que eu bato nela, que eu grito com ela, que eu andando com ela. Tá certo que eu sou errada, mas eu não me conheci a mão que me enfia hoje. Eu não me chiquei ela. Depois do possível espancamento, a criança veio para a capital. Já desacordada, deu entrada aqui no Hospital de Urgências de Goiânia, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na noite de sábado com traumatismo craniano. A avó da criança chegou a levar a neta neste hospital da cidade. A menina já estava desacordada, com cortes na boca e vários ferimentos no rosto. O padrasto foi preso em flagrante e a mãe deve ser apreendida nas próximas horas, de acordo com as investigações. Para a polícia, o vício nas drogas e a bebida seriam os motivos para as constantes agressões.